Ô, senhor, eu preciso saber. Vou buscar minha mulher. Eu te perdoaria tudo. Casamento, ouviu, dá-lhe a nua, tudo. Eu só não perdoe ao beijo do asfalto. Eu só não perdoe ao beijo que você deu na boca de um homem. Selminha, Selminha, ela vai acreditar. Para! Escuta, você é o único homem que não podia se casar com minha filha. Único. Sou meu debo que deseja a própria filha. É paixão, carne. Tem ciúmes da Selminha. De você. Não da minha filha. Ciúme de você tenho. Sempre. Desde garoto. Desde o teu namoro que eu não digo teu nome. Jurei a mim mesmo que só diria teu nome até o cadáver. Quero que você morra sabendo. Meu ódio é amor. Por que você beijou o outro na boca? Por quê? Mas eu vou dizer teu nome. Direi teu nome até o cadáver. Aranjir. 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 Legenda por Sônia Ruberti